E foi assim que eu consegui fazer essa transição em efeito chicote bacanudo à noite. Quer aprender também? Então simbora! Você sabe, eu tenho uma grande paixão pela cultura asiática. Afinal, como descendente de coreanos, não tinha como não, né? E o bairro da Liberdade, em São Paulo, é uma grande imersão. Só faltava o companheiro perfeito, o Galaxy S22 Ultra. E para a nossa transição noturna de chicote brilhar, vamos contar com a tecnologia Nightography do S22 Ultra. Ela é quem vai garantir que a imagem não sai granulada ou escura. Vamos usar a lente ultra-wide para explorar todos os planos e captar tudo com uma imagem super aberta. Movimento sutis laterais e... VRAW! Faz o chicote para o lado. Para a transição dar certo, sempre finalize o chicote para a direita. E olha esse enquadramento, cê louco! Depois é só selecionar os takes, ir em criar filme e simbora fazer a mágica acontecer. Lá, você corta o finalzinho dos vídeos até ficar com esse borrãozinho que chamamos de Motion Blur. É ele que vai juntar um take no outro. E... XABLAU! Ficou Super Age Night Vibes. Agora eu tô louco pra ver a sua também. Com as minhas dicas e o Galaxy S22 Ultra ficou ultra fácil. Fala aí! Fala aí! Legenda por Sônia Ruberti